E aí pessoal, beleza? Bebê rica e doidona, ela ajuda os bebê louco, bicho no mato! É isso aí! Galera, hoje no vídeo de hoje tive uma bela, de uma linda, de uma ótima, de uma ideia. Vamos fazer uma casa camuflada que vocês tanto gostam, porém vamos fazer ela na neve e de neve. Ao mesmo tempo, ou seja, uma casa camuflada de neve na neve. Que legal, não é mesmo? Na neve, jogando bola de neve. Ah, vai jogar bola de neve, é? Ai, vai jogar bola de neve, é? Cadê minhas bolas de neve? Deixa eu cuidar. Ai, eu vou pegar no game mode, vou aproveitar e também vou tacar a bola de neve em vocês. Vou atacar na cabeça do Godafredo. Toma, Godafredo! Toma, Bruno! Olha o Bruno Moscando, olha o Bruno Moscando! Olha o Bruno Moscando, olha o Bruno Moscando, olha o Bruno Moscando, tá bom, fica no WhatsApp e toma mesmo. Não, 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 não. É, o WhatsApp tá perdido? Toma Moscando! Galerinha, topster, vamos hoje fazer então essa casa camuflada, beleza? Tranquilebas? Tranquileba, tranquileba. Vamos fazer aqui, ó, na neve, aqui, ó, um bom lugar aqui, ó, pelo que eu tô vendo aqui, assim, ó. Muito bom. Deixa eu dar uma escavada aqui, não, uma escavada, pra gente começar, porque senão não vai ter espaço pra fazer uma casa. E aí a gente camufla ela, não é mesmo? Ô, deixa eu te dar uma bela ideia aqui. É mesmo. Ô, Bruno, faz o seguinte. Sim. Eu tinha uma ideia aqui, eu não sei se vai dar certo. É, faz uma escadaria aqui no começo, bem bonitona, só que tipo, por todos os lados. Por todos os lados, isso, por todos os lados. É, por todos os lados. Será que vai dar pra camuflar de todos os lados? Será que dá? Vai ter que dar pra camuflar de todos os lados, hein? Vai ter que dar pra camuflar de todos os lados. Se não der, não deu ruim, hein? Se não der, deu ruim, hein? Vamos ver se vai dar. Ah, mas aqui vai ter que quebrar, né, o Godofredo? Assim, ó. É, assim. Vai dar? Vai dar pra fazer assim, ó? Vai ter que quebrar aqui, ó. É, tem que quebrar aqui, assim, ó. Boa! Isso, trabalha em equipe, pessoal. Agora, antes que a gente entre na nossa casinha aqui, na nossa casinha camuflada, todo mundo vai deixar o like nesse vídeo aqui pra ajudar nós, que eles gostam de ver nós. Então eles vão ter que deixar like, não é mesmo? Com certeza. Então bora, pessoal. Dona e uma, dona e duas, dona e três. Deixa gostei, deixa gostei. Se inscreve. Se inscreve. Boa, boa, boa. Desce, 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 desce. Isso. Isso, Bruno, desse jeito mesmo. Mas tem nada aqui embaixo. Dos dois. É óbvio que não tem. A gente vai ter que fazer a nossa casa. Ó, eu tive uma ideia. E vai ser assim. Eu e o Godofredo vêm pra esse lado fazer quarto e banheiro, né? Que você gosta de fazer banheiro. E aí, ó, desse lado de cá, o Bruno e Diego, vocês fazem cozinha e sala. Tá bom. Vocês abrem aqui, ó, com o barro Andy, galera, que é esse mod muito topster, que eu gosto bastante. E dá pra abrir, ó. Dá pra cavar bastante mais fácil, ó. Fica vendo, ó. Fica vendo o que mais fácil que é. E faz bem bonitão tudo de neve, viu, vocês? Pode deixar. Tudo de neve. Isso mesmo. Tem que ser de neve, né, meu amor? É mesmo. Ó, deixa eu coisar aqui, ó, pra eles verem, ó. Sete, zero, boa. Aí, ó. Aí vocês usam o espaço que vocês quiserem. Aí, ó, vai cavando. Tampa, se vocês quiserem tampar também. Godofredo. Tô. Vamos fazer aqui, então, nosso bagulhetes? Aê, boa. Ui, eu gostei, gostei, gostei. Deixa eu tomar uma poção de visão noturna pra ajudar, não é mesmo? Sim, eu vou fazer a sala. E vai fazendo aí. E você faz a cozinha, então, Diego? O Diego... Ixi. Eu faço... O que é isso, Diego? Eu tava espirrando. Tava no WhatsApp. O Diego tava espirrando. Eu tô começando a ficar com o começo de gripe. Mas tá todo mundo gripado. Os inscritos entendem isso daí. O Godofredo também tá meio gripado, né, Godofredinho? Tô roubado. Do outro lado você, Diego? Do outro lado. Onde eu faço banano? Onde eu faço banano? É... Então... Eu também tava trocando a língua do... Aqui, Godofredo. A língua do jogo. Tava em inglês. Ah, a língua? É, aí quando você coloca lá no... Pra trocar. É, língua. Lagangue. Como é que troca a língua? Tá, trocar a língua do Minecraft. Porque se fica em inglês, aí não vai entender nada. Você arrancou a língua do Minecraft? Não, doido. Eu tive que trocar. Ah, você entendeu. Eu não. Entendeu sim. Você entendeu, Godofredo? Qual que é o nosso idioma? O nosso idioma é o português. Idioma? Idioma. Ah, Godofredês. Godofredês. Idioma é... É porque tava lagangue. Lagangue pra minha língua, não é? Que que é lagangue? Não sei. Não sei falar inglês. Ah, eu tô falando bestona. Eu tô falando bestona, eu tô falando a verdade. Eu troquei aqui lagangue e coloquei... Tá, fala bestona. É, eu não sei falar. Eu vou jogar bolinha de neve no Godofredo. Eu não sei falar não, mas eu acho que você tá falando. Ah, pega aí, Godofredo. Você gosta de balada. Ih, gosta de balada, sim. Gosta de balada. Você não vai pra balada, mas você já foi, hein? Já foi. Já foi. Já foi, mas eu não vou. Não gosto de balada. Já foi. Ah, não foi, não? Ô, 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 Bruno. Foi só um avanço. Sim? É, onde que o Godofredo foi, é... Há dois dias atrás? Três dias atrás, no domingo? No domingo? Eu tava vendo Faustão. Ele foi pra balada, sim. Ele foi pra balada. Você acha que a gente não sabe, não? Que você foi pra balada? É, ô, Daniel? Eu tava vendo Faustão, domingo. Tanto é que ele ainda... Os amiguinhos dele me perguntaram ainda. Foi ele, o Gamarinho e o Vitão. Pra balada. Gamarinho, então? É, o meu irmão Gamarinho. Foi ele e o Godofredo, todo mundo. Foi na balada, sim, senhor. Você acha que eu não sei, não? Eles me contaram. Olha ele aqui. Ui, você viu como ele é, ô, Bruno? Não, era eu. Ah, era quem, então? Não, não era eu. Ah, era o seu clone, então. Tá bom. Era quem, Godofredo? Não. Ah, eu sei quem era. Eu sei quem é. Tá louco, Bruno? Tá louco, o Diego tá louco aqui, ó. Mudando todos os meus pisos. Ô, Diego, vai fazer o que do seu lado, ó. Tomando poção de visibilidade, ó. O que é isso? O que é isso? Ô, Bruno, fica quieto, Bruno. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha isso, ó. Olha aqui quem foi pra balada. Cadê? Olha quem que foi pra balada. Não, não, tá falando que foi pra balada. Ó, o Godofredo, você foi pra balada? Não. Olha lá. Olha a cabeça. Tá acontecendo. Olha lá. Tá vendo aqui, ó. Ó, Godofredo, foi pra balada? Não, não fui até, não fui. Ele, ó, tá falando com a cabeça, ó. Quem é o Godofredo? Olha o Godofredo aqui. O Godofredo, se você, se você é o cara que não tá falando com a voz, fale com a cabeça pra cima. Aí, ó. Viu, ó. Você foi pra balada? Não. Acabou. Resolvido. Agora eu volto pra mim mesmo. Eu volto pra mim mesmo agora. E agora dá pra continuar o vídeo. Viu como é fácil? Aqui no Minecraft. Ó, eu finquei dentro do chão. O que é isso? O que é isso? Ô, galera. Deu um pouco de minério aqui no bagulhetes. Eu vou usar o Ice. Ice, Ice, baby. Você sabe que música é essa, Diego? Quem sabe dessa música aqui? Algum de vocês sabe? O Diego tá espirrando lá mais que tudo no mundo. Não sei. Eu queria saber uma coisa. Hã? Não sei. Não sabe? É a música assim, ó, que faz. Ice, Ice, baby. Ice, Ice, baby. Eu vou ter que fazer uma mudança aqui no meu bagulhete isso aqui, viu? O que é isso? Eu morri, me remexo muito. Ai, eu fiz coisa errada. Ô, você não ouviu não o que eu falei? E Diego, com você? O quê? Não, não ouvi não. Meu Deus. Ele tá surdo também, é? Acho que a internet tá ficando ruim, bicho. Ah, surdo. A internet tá travando. Às vezes eu ouço vocês assim, ó. É. Será que não é seus... Não é seus controles robóticos? É, tá dando tchutchu no Diego. Não, o controle robótico é na Machinima. Aqui é a internet mesmo. Ah, tá bom. Entendi, entendi. Ô, Diego. Você conhece aquela música? Ice, Ice, baby. Conheço. Então, sabe o que que é essa música? Sabe o que que é? É do Codovil. Codovil? É gelo. Não. Codovil, Mario. O Codovil tá falando de Codovil por quê? Não tô entendendo. O Codovil tá maluco na cabeça. Eu acho que ele tá indo pra balada demais hoje. E aí ele tá começando a ficar com muito sono. Olha. O solo faz isso com as pessoas. Ah, é mesmo? Vai, vai. O que que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que quebrou por quê? Ih, rapaz. Eu não sei. Quebrou a porta? A gente quebrou a minha porta na porrada. Não. Ih, rapaz. Olha aí. Olha, tá quebrou a minha porta aqui, tá? Tá falando sério? Tá doido. Eu tô aqui construindo coisa. Olha o Bruno, olha o Bruno. Nem mesmo que eu tô construindo aqui, ó. Eu tô construindo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Vai, 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 Godofredo. Vai, vai, vai. Zó ele, zó ele, zó ele, zó ele, zó ele. Zó ele, zó ele. Que eu? O que tá acontecendo aqui? Cadê, cadê? Aê, vocês tão muito abusadinhos, hein? Eita, pega, Godofredo. Cuidado. Vamos parar com isso aí, vamos parar com isso aí, que eu tô com isso aqui, hein? Eita, miséria. Vamos parar com isso aí, rapaz. Vamos parar com isso aí. Ele tá invisível. Vamos parar com isso aí. Tomou. Nossa, Diego, deu uma landerzada nele. Não parar com isso aí, eu já falei, hein? Caraca, velho. Aí ficou um bagulho doido mesmo, hein? A brincadeira aí, ó. A brincadeira. Olha a brincadeira. A brincadeira. Ô, Godofredo, você quer o remédio? Uma pastilha. Quer pastilha? Tá difícil. Ó, aqui pra você, ó. Ó, bala de menta, beleza? Não, monte pra mim. Não, bala de menta, doido. Ó, aqui. Menta doido? Ó, eu tive um design aqui pra você, hein? Menta doida? Eu tive um design aqui pra você, hein? Eu tive um design pra você aqui, hein, ó. Ó, como é que eu pego esse bloco? E pinto? Não dá. Ai. Por quê? Nossa, tá. Tá falando sério? Passado. Não dá pra pegar esse bloco? Eu não tô conseguindo pegar esse bloco. Ai, diz isso, ia te ajudar, não vou mais também. Beleza. Eu não vou ajudar porque tá dando bug do milênio aí nesse negócio seu aí, velho. Eu não entendi direito não, mas tudo bem. Vamos deixar quieto, não é mesmo? Vamos deixar quieto. Ou, eu vou colocar um ursão aqui só não ficar com medo, tá bom? Tá bom? Você vai fazer o quê no urso? Meter a mão. Por quê? Eu não gosto do urso. Por que não gosta? O urso meter a mão em você te leva pro espaço, rapaz. Cuidado. Ele leva pro espaço? Leva. Não sei nada. A força é tão grande. Ele tem força muito poderosa, não é mesmo? Força muito grande. Você não aguenta não, Godofredo. O que é isso? Eu aguento, aguento. O Godofredo falou que você é mais fraco que o urso, hein? Aguento sim, ele mal sabe. Ele mal sabe. Ele animal sabe? Então é um animal que é o urso que não sabe? Mal sabe, mal sabe. Mal sabe, isso mesmo. Mal sabe. Ô, Diego. O quê? No futuro tem urso ainda? Tem, lógico que tem. Oxe, ainda não tá extinto ainda não. Inclusive tem urso de outro planeta, né? Por que ainda não? Porque um dia vai extinguir, né? Será? Vai, claro que vai. Mas o urso é tão bonitinho. Eu não quero que eles extinguem. Os ursos é bonitinho. Tchau, tchau, urso. Tchau, tchau. Por que tchau, tchau, urso? Porque o Tafante vai embora. Tchau, tchau. E aí, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar dos ursos, não é mesmo? Isso mesmo. Porque os ursinhos são bonitinhos. Mas os humaninhos que cuidam dos ursinhos não são bonitinhos, não. Eles são coisas... Não são? Eles não são modernos? Não, não, não. Porque eles... Não é modelo? Não, na verdade, eles são pessoas más. Ô, louco! Quem que é má? Ou assim, no lugar do jogo, é? As pessoas que cuidam dos ursos. O que aconteceu? O que aconteceu no jogo? Vocês saíram tudo? O que aconteceu? Eu tô entrando de novo. Eu não sei. Eu tô aqui, ó. Tô jogando ainda. Eu espero vocês voltarem. Relaxa. Tô chegando. Eu vou chegar o primeiro. Eu vou chegar o primeiro. O H. Quem chegou primeiro foi o Godofredo. Não, foi eu. Eu ganhei o caminho. Ele ganhou, Godofredo. Ponto pro Godofredo. Não vale. O Godofredo tem internet mais rápida que a minha. Aí não vai, não vale. Ponto pra mim. Claro que vale. Se ele tem internet mais rápida, vale sim, senhor. Ah, eu quero ver. Se eu tivesse no futuro, minha internet ia ser mais rápida. Eu quero ver quem ia ganhar de mim. O Godofredo falou que só não ganha de você porque ele não tá no futuro. Que no futuro ele vai ganhar. Lutinha. Lutinha. Lutinha de gelo. Lutinha de gelo. Ajuda, Bruno. Ajuda, Bruno. Ajuda, Bruno. Lutinha. Lutinha. Cadê? 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 Eu quero. E agora? E agora? E aí, Godofredo? Vamos construir. Vamos construir. Vamos construir. Vamos construir. Não, quer lutinha? Não quer não. Eu só não vou aí te dar uma lição, Godofredo. Eu só não vou te dar uma lição. Sabe por quê? Porque eu tô... Não, porque eu tô atrasado aqui que eu não construí nada ainda. Oi, é sério. Ah, Deus, Deus, eu não construí nada ainda. É um bom motivo esse daí, Diego. Apoiado. 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 Com certeza. É porque diferente, diferente de alguns... É o quê? O Diego, ele não faz só banheiro nas vindicatas. Oi, louco. Tug knife. Tug knife. Tug knife essa. Oi, louco. Essa foi boa? Um azar do dono. Eu tenho mais criatividade. Essa é verdade. Ô, 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 Henrique. Hã? O que era pro Diego fazer? Era pra ele fazer a cozinha. Cozinha? O quê? Isso aqui é uma cozinha, 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 isso aqui é um fogão, tá vendo? Fogão com bolo, você gosta de bolo? Bolo do que? Bolo de gelo, bolo de gelo? Bolo de Godofredo, bolo de Godofredo, bolo de gelo com mistura de neve, bolo de, nossa, deve ser meio estranho esse negócio aí, hein? Cobertura de? De? Não gosto, eu não gosto. Cobertura de? Não sei. Cobertura de? Baba, baba de Godofredo. Baba de Godofredo? Que ideia de doida é essa de vocês aí, hein? Eu não sei não. Meu Deus, baba de Godofredo, que nojo, gente. Bolo começa com umas ideias aí que eu não sei não. É porque ele gosta de ficar no WhatsApp, ele viaja, não é mesmo, Godofredo? Viaja na maionese? Viaja na maionese? Eu não sabia que tinha país que dava pra chegar com maionese, eu achei que era só avião, barco ou carro. Como é que viaja na maionese, Godofredo? Você senta na maionese e vai... Senta na maionese? Mas no pote de maionese? Ah, que delícia. Voga a maionese no chão, fala no chão assim com a mão na sala. Beleza. E senta em cima. Senta em cima? Aí você não vai sair do lugar, você vai só escorregar pros cantos. Ah, eu fui pra outro planeta. Você foi? Qual o nome do planeta que você foi, hein? Vamos ver se é bom o nome. Godofredo-lândia. Godofredo-lândia? Dá pra gente visitar esse planeta um dia? Deve ser feio esse planeta, hein? Uou, Godofredo. Mais feio que você é difícil. Uou, mais feio que você é difícil, hein? Deve ser um planeta achatado, sabe? Cabeça achatada. Uou, Godofredo-lândia, fala que sua cabeça é achatada, velho. Que história é essa de cabeça achatada? Coisa feia. Olha só, velho. Tô vendo, hein, essas piadas de você. Mais feio que você é, Bruno. Uou, já vai. Lá vem. Vai, o Diego, ajuda, ajuda. Uou, 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 uou. Não deixava, não deixava. Não deixava. Não deixava. Ah, você deixa, é? Ah, então tá bom, Diego, você deixa. Tudo bem, então. Eu vou fazer uma coisa da hora aqui mesmo. Pode fazer. Porque se não for pra fazer um bagulho da hora, eu nem faço, não é mesmo? Não, não é verdade? Fazer um bagulho da hora nem vale a pena. Isso aí mesmo. Por isso que as casas eu faço bem tranquila, é, ba? Porque eu quero fazer umas casas bem das horas mesmo. Só que eu tô meio bravo com o negócio aqui. Que é, eu não consigo... Deixa eu pegar esse bloco de volta, vai. Tem um bloco aqui de gelo que eu não tô conseguindo achar. Esse bloco aqui, ó. Será que é esse? Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Não sei. Calma. Não é esse. Quando eu pego pra tentar pegar o bloco de volta, ele não vem pra mim. Será que ele tá com medo de mim, é, ó? Tá com medo de mim. Achei, achei. Relaxa. Relaxa. Relaxa na maionese aí, ó. Fica tranquila, é, ba. Ô, Godofredo. Ô. Depois você vem aqui ver o que eu tô fazendo aqui, topster, beleza? Sim. Belezura, então. Oi, eu vou fazer um negócio diferente aqui também, ó. Calma. Oi, Nick. Oi. Fala, Godofredo, de novo. Godofredo. Por quê? Gostou? Chama o Godofredo pra você ver. Godofredo. Toda hora. Orra, Godofredo. Tá zoando que você tá fungando o nariz, orra. Tá zoando que eu tô fungando. Tá zoando, ó, Godofredo. Tá misturando o caquinha de nariz e cababa, né? Godofredo. Que é isso, Godofredo? Eu tava fazendo toroço. Ô, eu tava fazendo toroço. Ô, eu tava fazendo toroço. Ô, Godofredo, aproveita que seu nariz tá escorrendo mais do que a boca hoje. E tá juntando tudo, tá, meleca? Chega no Bruno. Que meleco hoje. Enquanto ele não percebe. Enquanto ele não percebe, já aproveita que ele não tá ouvindo nós. Passa a meleca nele, sem ele saber. E fala que ele tá sujo, que ele não tá na banha. Vai, vai, vai. Vai, eu vou fazer, deixa eu só achar aqui o negócio. Zoé ele, zoé ele, zoé ele. Eu tenho que achar o negócio aqui, ele vai gostar. Ô, Bruno. Faz um favor, entra no seu celular aí. Pega umas imagens legais de neve pra nós. Umas PNG, uns negócios legais, bonitos, beleza? Tá bom. Vai, enquanto ele faz isso. Enquanto ele faz isso, 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 isso. Taca, taca, taca. Taca a meleca, taca a meleca. Isso, isso, meleca, meleca. Meleca, meleca, isso. Boa, 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 boa. Boa, deixa aí, deixa aí. Deixa aí a meleca, deixa aí a meleca do lado. Nossa, melecou tudo. Deixa a melecou ele todo, meleca. Deixa do lado, deixa do lado. Isso, isso, isso. Que aí? Os caras tão melecando tudo. Taca a meleca. Calma, Diego. Calma, Diego. Vou melecar tudo dele. Meleca, taca em volta dele tudo assim, meleca. Boa, 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 boa. Já melecou tudo. Não, já pegou, já grudou na roupa dele. Agora vai embora. Vai, 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 vai. Quando ele voltar, ele vai estar todo melecado e ele vai reclamar. A gente fala que ele tá cheio de meleca. Isso aí mesmo. Ô, ô, eu tô em dúvida aqui que eu faço. Ô, Diego. Oi. Tô em dúvida nas coisas que eu faço hoje, sabia? Boa, então. Eu também tô em dúvida. Tô pensando em pegar só blocos azul bebês. Eu não sei. Eu queria um bloco white. Só que eu não sei qual bloco que eu uso. E eu queria um negócio pra usar aqui. Eu não tô sabendo também que negócio que eu uso. Eu tô em dúvida em tudo. Eu não sei como é que eu faço isso, velho. Gente. Oi, isso daqui é bom. Ô, gente. Oi. Eu tô me sentindo meio esquisito. Tá calor. Ixi. Ô, Bruno. O que é essa meleca em você? Tá doido. Ai, credo. Tem meleca em mim. Olha só. Tá com meleca. Tá com meleca. Que porquinho. Tá todo com meleca. Quem que fez isso? Quem que fez isso? Que porquinho. Aí, Bruno. Você não gosta de verde? Aí, ó. Olha lá, olha lá. Tá todo cheio de meleca agora. Quem que fez isso? Ninguém sabe. Como ninguém sabe? Alguém viu? Ninguém sabe. É, tá feio, hein? Acho que foi você que não tomou banho, tá? Eu? Eu tomo banho todo dia. Três vezes, nove vezes, dezessete mil vezes por dia. Zoa ele, Diego. Joa, fala que não tomou banho. Ah, tem que tomar o banho, viu? Tá na hora de tomar esse banho aí. Não mete o louco não, Bruno. É, isso mesmo. Eu vou achar uns itens da hora agora. Ê, Bruno. Mas eu tomo banho. Eu tomo banho. Tô vendo? Tá todo verde. Godofredo, Godofredo. O que? Vai lá, vai lá. Fala que passou meleca nele pra ele aprender. Ha, ha, ha. Vai lá. Vai lá. Pra não ficar te zoando. Oi, Godofredo. Eu passei meleca e você, parceiro, para de ficar falando besteira. Olha só. Você passou melhor que mim? Eu passei você, sim. Por quê? Olha só. Ô, Gabriel. Passou meleca. Ah, o que aconteceu com o meu banheiro? O que aconteceu com o seu banheiro? O meu chiqueiro, bem feito. O que aconteceu com o seu banheiro? Eu não tô achando nenhum item da hora pra eu botar aqui. Ele mudou tudo, bem feito. Nossa, Godofredo. Godofredo. Vai chorar, gente. Vai chorar. Mereceu. Mereceu. Sabe quem fez isso aí? O que aconteceu? Deixa eu ver. Virou tudo água. Sabe quem fez? Mas por quê? Por causa do bloco de gelo, não foi? Sem certeza. Sim, mas é só colocar rapidinho que agora volta. Isso, boa. Olha só. Isso, é isso que eu tava procurando, Diego. Como é o nome disso daí? Isso aqui? É gelo. Sério? Eu juro por Deus. Eu coloquei gelo e apareceu mesmo. Pingente de gelo. Isso, boa. Eu tô colocando aqui na minha cozinha. Ah, é na sua cozinha só? É, porque eu fiz. Aí vai ter... É meu direito. Não é meu direito. Não é meu direito. É direito autoral. Não, não. É meu. É meu. Mas... Ai, eu tive uma bela de uma ideia aqui, hein, galera. Olha. Eu tive uma ideia de fazer um quarto como se fosse uma caverna. Agora sim, ó. Uma caverna de gelo. O que vocês acham? Muito bom a ideia. Muito bom. Gostou? Gostei. Sim. Muito bom, então. Tá legal, então. Tá sensacional, não é mesmo? Tá legal, tá maravilha. Tá maravilhoso. Tá topster, não é mesmo? Muito top. Top. Beleza. Ó, vou colocar aqui. Top da balada. Top da balada. Vai sim, senhor, mentirosinho. Oi, é só. Eita, não pode ter esse gelo aqui em cima da cama. E a pessoa se cai enquanto tá dormindo. Um gelo desse tamanho. Isso me machuca. Tem que tomar cuidado. Aqui também não pode. Isso. Boa, senão vai fazer dodói. Tranquilo, Eba. Aqui, ó. Eita, ficou escuro, Ebas. Ficou escuro agora. Beleza. Olha, ficou muito bonito esse quarto aqui. Eu gostei, hein. Porque eu fiz um quarto estante. Olha, isso aqui. Do quê? Ah, sei no céu. No céu? No céu? É o quê? Lua? Nuvem? Estalactite. 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 Isso mesmo. Estalactite. Meu Deus do céu. É jogador da Croácia? Sim, é um Tite. Ou se não é o treinador do Brasil. Estalactite. Escalo o Tite. Mas se o Tite jogar no time, quem que vai comandar ele? Não tem como. Mamar. Neymar? Miro Neymar. Miro Ney. É, não tem como não. Olha só, muito legal. Eita, pega. Virou água tudo, Diego. Virou. Já tive que dar um jeito aqui já. Belezura. O que é que você fez aqui? Eu coloquei um bloco de gelo muito bonito, mas ele acabou derretendo. 8, 28, 4. 8, 28, 4. Deixa eu colocar assim. 8, 28, 4. Fica bom. Aí, nossa, isso ficou muito bom. Deu um destaque, né? Ficou top. Nossa, gostei. Deixa eu ver aqui, ó. Gostosinho. Ficou gostosinho. O que é isso, Bruno? Esse aí é o Godofredo. Ô, Godofredo. O que é isso, Godofredo? Não sei. O que é você? Já perdeu respeito. O cara perdeu respeito. Aqui a imagem, não tá vendo, não? Branca de neve. É a Branca de Neve. Só que eu... Pra mim não aparece. Pra mim não aparece. Eu vou ter que fazer um negócio aqui, um esquema. Calma aí, eu vou ter que fazer um esquema. Barra 7, 80. Porque aquele bloco ali que tá bugando pra caramba. Saiu a imagem? Não, não aparece pra mim. Ah, bugou. Bugou do milênio. Bugou do milênio. Bugou do milênio, então. Beleza, acho que acabou. Não acabou a nossa casa? Não acabou, Bruno. Mais ou menos. Tem que fazer só um negocinho aqui. Ó, aqui o quarto já acabou. Vem ver, Godofredo. Chega aí. Chega mais, chega mais, chega mais. Eu adoro. Gostou? Adoro. Aí sim, hein? Ó, beleza, ó. Nossa sala que tem um urso aqui, ó. Uma lareirinha gostosinha pra gente ficar no friozinho. Só que aí vai ficar calorzinho. Daí, ó, beleza. E estalactite são... O que é isso? Tô batendo palma. Valeu, obrigado. É... Aqui agora o nosso banheiro, não é mesmo? Que o Godofredo fez. Muito bonito, legal. Godofredson. Godofredson. Tranquileba. E agora aqui temos a sala do banhinho, Bruno. Não é mesmo, Bruno? Banhinho. Legal isso daí. Gostei aí disso aí, Bruno. Bom, tem até um chupando aqui. Sim, gostou? Ah, vai ficar melhor agora. Por quê? Porque eu vou arrumar ele. Tá bom. Tem que deixar ele assim, ó. Aí vai ficar bom, ó. Aí, ó. Agora sim, desse tamanho. Pra ficar tipo um ursinho. Pra gente abraçar, ó. Agora ficou bom. Ah, você quer fazer um ursão? Não. É... Ah, ursão que a gente tava falando era um urso daquele polar. Ô, Diego. Acabou? Assim, ó. Assim, ô, Rick. Qual? Urso... Polar. Não! Não! Ai, meu Deus. Rapaz, é um casapé mesmo. Eu vou ter que encerrar esse vídeo. Uma coisa dessa, na moral, galera. Ô, espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Essa casa aqui ficou bem bonita, de neve, né? Casa camuflada, não é mesmo, ó? Camuflada por quê, galera? Chega aqui, ó. Tá camuflada aqui fora, ó. Ninguém vê. Você gostou da minha cozinha? Já mostrei. Mostrou, não. Eu vou mostrar de novo, então. Vou descer aqui, ó. Mas espero que vocês tenham gostado bastante, né, mesmo? Desse vídeo mesmo, assim. E vou mostrar a cozinha do Diego aqui, ó. Top. Ficou bonita pra caramba. Olha. Olha. Ficou legal. Gostei bastante. É, pede pro Godolfredo aí, ó. Tomar xarope. Se cuidar pra não ficar doente. Pro Bruno também, pro Diego, pra mim, né, mesmo? Escreve nos comentários que vocês quiserem. Com certeza. Que eu vou ler os comentários aí de vocês, beleza? Tamo junto, então, pessoal. Até a próxima. Falou, valeu. Vamos! Yay!